Fala galera, tô fora do estúdio aqui, completamente improvisado, pra falar sobre o Talking Dead que rolou na noite passada e esse vídeo é pra falar exclusivamente sobre o que foi falado sobre a oitava temporada de Fear the Walking Dead ao todo assim galera, rolaram seis quadros dentro do Talking Dead, no quinto quadro foi passado Isle of the Dead foi passado a spin-off do Daryl e daí teve um breve momento, uma pequena pílula sobre a oitava temporada de Fear the Walking Dead. Tava presente durante o programa inteiro o Michael Strazemes, que ele é diretor de Fear, é diretor de The Walking Dead e ele é diretor de três episódios ali do Tales of The Walking Dead também. Quatro blocos simplesmente assim do programa foram separados obviamente pra estreia de Tales of The Walking Dead. Já separando assim, um grande parênteses pra esse momento semana que vem, no próximo domingo, estreia dois episódios já de Tales, eu vou assistir ambos episódios vai ter críticas separadas aqui de cada episódio no canal e de noite nosso grande debate junto com eu e meu amigo Henrique do Depois do Fim do Mundo, junto com vocês pra gente comentar tudo, cara, que for acontecer nesse Tales of The Walking Dead que tá assim ó, muito massa, mas esse assunto pra outro vídeo. Já falando nisso galera, tem cinco vídeos exclusivos sobre o Talking Dead já separados aqui no canal, então assim ó, esse aqui é o vídeo de Fear, confere lá sobre o que rolou nos outros vídeos também sobre o que rolou no Talking Dead. Aí o Michael Strasemes, quando perguntado sobre o que ele podia falar sobre a oitava temporada de Fear, ele falou uma coisa que já saiu, né, na última semana ali que a oitava temporada de Fear, sim, começou as suas gravações, já tem o início e ele falou muito pouco, cara, ele falou assim uma coisa que novamente a gente vai ter uma reinvenção de Fear do Walking Dead com a Kim Dickens retornando como Madison, a Madison sumindo os protagonistas ao lado do Morgan é isso, tá, é isso simplesmente foi falado. Ele falou também que essa localidade diferente de gravações, né com mostrando as praias, mostrando a questão da água, isso tudo vai trazer outra complexidade que os personagens terão que lidar e outra complexidade pra história, né e daí ele já inundou colocando que não podia falar mais nada, porque senão ele ia se complicar no quadro do lado, né, na TV, simplesmente assim, tava repartido a imagem no meio tava o Michael Strasemes do lado e o Scott Gippo do outro lado, isso durante o Talking Dead inteiro, né daí ele já deu essa embrumada ali, o Scott Gippo já riu um pouquinho do outro lado, aquela coisa toda e é isso que foi falado do Fear do Talking Dead. Não teve nenhuma confirmação de data mas, cara, vai ser 2023 que a gente vai ter a estreia de Fear, né, dessa oitava temporada ali agora, assim, mais pro final do ano, daqui a pouco a gente vai começar também, assim, ter exatamente o calendário desse 2023, desse universo do Talking Dead mais claro pra gente já poder começar a identificar quando que vai rolar cada peça mas, obviamente, começaram agora as gravações da oitava temporada daqui a pouco já vão ter vazamentos, vai ter fotos, vai ter vídeos do set aquela coisa toda que a gente tá muito acostumado e que a gente gosta, né a gente pode falar a verdade. Certo, galera? Então, assim, curta o vídeo, assina o canal, coloca nos comentários a expectativa de vocês pra oitava temporada de Fear do Talking Dead lembrando que, aqui na descrição do vídeo, tá o nosso grupo do Telegram se é, cara, você gosta desse universo do Talking Dead e não entrou aí no nosso grupo do Telegram, entra porque lá tem uma galera muito massa que não para de comentar, de teorizar e tudo mais fã de Talking Dead, cara, tem que estar nesse grupo ali, certo? T-04, vivo o sonho aqui!